Alô, povo de São Cristóvão! Alô, minha escola querida! Vem comigo! Canta! Canta! Canta, meu cunho de... Hoje, minha escola canta em prece Nosso povo não te esquece Vinícius de Morais, amo você, mas venha Venha mergulhar no lindo mar De fantasias, meu canto está no ar Com leve toque de magia Vejo, vejo no amanhecer Versos de canções de amor Sim, bora! Uma doce aquarela De um paraíso múltiplo E com a luz, com a luz e a poesia De um boêmio sonhador Garota de Ipanema Que o poetinha consagrou Vem comigo! Com a luz e a poesia De um boêmio sonhador Garota de Ipanema Que o poetinha consagrou E hoje, hoje o suiudista em festa Em vença e prosa desse gênio brasileiro Criou a bossa nova, totalmente carioca Que descontou no mundo inteiro Obras! Obras que até hoje contagiam Em sua arca tem o feio da concessão E da sua banheira energia Com versos que nebriam o coração E agora! E ao desfilar Eu levo a vida como deve ser Alegre triste ou cheia de prazer Venho celebrar o amor E hoje Minha escola canta em prece Coração! Nosso povo não te esquece Vinícius de Moraes Amo você Dá um show E ao desfilar Eu levo a vida como deve ser Alegre triste ou cheia de prazer Venho celebrar o amor E hoje Minha escola canta em prece Coração! Nosso povo não te esquece Vinícius de Moraes Amo você Mas venha Venha mergulhar Vamos lá Nosso povo não te De fantasias Alegria! Alegria! Meu caro que está no ar É, é, é Com leve toque de magia Simbora! Vejo no amanhecer Aô, amonia! Peço-os e canções de amor Simbora! Uma doce aquarela De um paraíso múltiplo Aô, minha diretoria Com a voz e a poesia De um boênio sonhador Garota de Ipanema Que o Poetinha consagrou Que o Poetinha consagrou Que o Poetinha consagrou Que o Poetinha consagrou Em sua arca tem o Peu da Conceição E da sua banheira E da sua banheira Emergia Com versos que neviam coração E ao desfilar Eu levo a vida como deve ser Alegre triste Cheia de prazer Venho celebrar Venho celebrar Canta em prece Coração Nosso povo não te esquece Vinícius de Moraes Amo você Mas venha Venha mergulhar Num lindo mar Que o Poetinha Que o Poetinha Que o Poetinha consagrou Que o Poetinha consagrou Com leve toque de magia Que beleza, que beleza, que beleza Um beijo no amanhecer Peço de canção chamou Uma doze aquarela De um paraíso Ficou